Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exame de consciência. Amém. 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 Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvaste o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o julgo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. 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 O que é isso?